Ok, vamos lá para o último agora. Soltei porque eu tava com dor de cabeça já. Nossa, amarrado meu cabelo. Enfim, vamos lá. Tem dois perfumes da Givenchy que tá com preço muito bom. Que eu acho que esse final desse ano deve ter... não, no final do ano passado, né? No final de 2014, deve ter bombado muito porque são preços realmente maravilhosos para perfume da Givenchy. Eu tenho... eu comprei dois. Eu tenho o de Moselle. A embalagem dele é bem vintage, bem... né? Com essas... porta-retratozinhos bem bonitinhos. E ele é assim, tá? O de 50ml, que é de 30ml. Tá muito difícil, tá mais difícil que... é tudo na vida. Enfim, ele é bem docinho, mas é um docinho bem gostosinho, né? Aquele docinho enjoado, né? Aquele docinho que vai dar dor de cabeça. É um docinho bem frutalzinho no meio. Com toquezinho de... um talco bom, cheiroso. Tem um talco da... tem um talco da Dutty Gabbana, que é da Rose de One. Que ele é bem suave, bem gostoso. E é esse perfume. Esse perfume, ele não fixa muito na pele não, tá gente? Esse daqui é o... água de toalete. E ele é... ele tem na composição dele um pouquinho mais de álcool. Então, a fixação dele é menor. Vai passar seis horas. Se você levar sol, ou se você mora num lugar que faça calor, como eu estou morrendo de calor agora, ele vai durar... no máximo quatro horas. O problema é esse. Mas o valor foi super em conta. 110 reais, 50 ml. A Givenchy, ela sempre traz na sua embalagem, em alto relevo, a marca. Tá bom? A mesma coisa dos outros. Entrou no Brasil, tem que ter esse selo. Tem que ter especificação. O prazo de validade. Aqui no caso, esse é agosto de 2016. A Givenchy, ele traz o site dele. E a Givenchy, embaixo, tem também o código da fabricação, o código da loja física deles. E... Engraçado. Ele não diz o prazo de validade. Também, como a... Como a Chanel. Ou diz e eu não li ainda. Enfim, eu não sei dizer se ele diz o prazo de validade, porque com os perfumes importados, eles costumam colocar um potinho com meses. Aqui eu não estou vendo. Pode ser que esteja por cima de algum plástico aqui, não sei. Mas ele é muito gostoso, o preço dele é super em conta. Às vezes você compra um perfume desse e sai mais em conta do que perfume nacional. A durabilidade dele ainda é maior do que o nacional, porque o nosso nacional é cheiroso. Tem muitos perfumes nacionais cheirosos. O problema é que não fixa. A fixação dos perfumes brasileiros são fracas. Tem muito álcool. E isso empobrece muito o perfume. Vamos passando para o segundo de ganchinho. Que é uma edição... É uma edição nem limitada. Tem já uma capa delizinha que é edição limitada. Não sei falar o nome, porque é não só obrigada. Mas vocês aí, ó... Traduzam da maneira que quiser. Vai de gosto. Enfim. A embalagem é fofa. Muito bonita mesmo. Minha mão não ajuda em nada. Mas... Esse também é 50 ml. E ele é... Deixa eu olhar. Também é água toalete. E foi 122 reais. E ele é muito gostoso. É muito floral. Ele tem cheiro de flor de lótus. Eu adoro flor de lótus. Tem cheiro de flor de lótus. Tem cheiro de flor de lótus. Tem cheiro de flor de lótus. E flores mais de primavera. Aqui são flores mais abertas. Mais suaves. E parece que você tomou um banho e ficou bem... Bem refrescante. Deixa eu ver se aqui ele fala... Ele não fala a composição dele. Então a gente tem que ir chegando e ir adivinhando mesmo. Nem na parte não. Não fala nada. Não fala nada. Ou franceses pra não falar nada. Mas enfim. É um perfume pra usar dia. Esse perfume você usa no dia perfeitamente. Que não vai incomodar ninguém. Não vai passar dor de cabeça pra ninguém. Nem pra você. E o preço muito bom. Pode usar à noite sim. Se você for daquelas pessoas mais discretas. Que não gostam de chegar... Pá! Todo mundo sentia aquele cheiro do seu perfume longe. Não é que eu mesmo não gosto achado. Acho muito chato. Enfim. Super apena. Eu vi muita gente comprando. E... Foi lá olhar. E realmente o preço vale. Vale muito. Por último é um da Lacoste. Esse da Lacoste. Eu vi o comercial. Aí fiquei super interessada, né? Só que a maioria dos perfumes da Lacoste que eu já tive e tenho... Eles me decepcionam. Me decepcionam bastante. Esse aqui... Comprei o menorzinho, tá? Saí perdendo muito. Porque a diferença dele pra o de 50... Era... 40 reais, eu acho. Mas enfim. Eu não quis comprar maior. Porque eu tô com bastante perfume. E tá complicado. Senão eu vou acabar perdendo. E ninguém quer perder perfume, né? É perder dinheiro. Enfim. Esse aqui. Esse é o mínimo. É fofo demais. O comercial dele também é muito lindinho. Eu pensava no comercial... Porque parecia muito ser tecido. Mas não é não. É um plástico, tá? Essa parte dele aqui é bem branquinha. E o perfume é gostoso, gente. É gostoso. Ele é muito gostoso. Ele não é enjoado. Ele não é um perfume que nem é floral. Ele nem é cítrico. Ele não é nada madeirado que eu não gosto. E esse aqui é a versão feminina. Mas ele não deixa aquela coisa muito feminina. Não sei. Acho que a da Lacoste também tem isso. Ele é feminino. Ao mesmo tempo, ele não é tão doce. É tão... É tão feminino, não. É uma pegada mais esportista mesmo. Então, a embalagemzinha dele é essa aqui, tá? Atrás ele fala algumas coisas sobre o perfume. Que é um perfume... Eu vou ler a parte aqui que eu sei mais ou menos. Que tem espanhol, tem em francês e tem em alemão. Inglês, lógico, né? Que é uma fragrância feminina. Que captura a simples sensualidade de flores delicadas. Então, assim, é bem delicado mesmo. É bem na pegada de esportista mesmo. Ele foi... Meu Deus, quanto ele foi? Agora eu não lembro. Ele foi menos de cento e... Foi menos... Ele foi cento e setenta... Quase cento e setenta reais, tá? De cinquenta ml valia muito mais a pena. Mas eu não quis comprar porque eu já tô... Tô meio cheia de perfume. Cheia no sentido de ter bastante. Não usar, não cheia de que... Não tô cheia nunca. Eu sempre gosto. Não tem isso, não. Não tem isso. Enfim. Então, hoje eu mostrei nove perfumes. Que foram minhas com oito, né? Ah, porque pro outro meu eu comprei outro J'adore, pá. Eu sempre compro um J'adore que eu gosto muito. Um J'adore. E... Ah, o perfume é vendido mesmo. Todo mundo gosta, hein? Enfim. O preço dele é bom. É tudo bom. Então, assim, eu queria deixar... Mais uma vez, bem frisado, bem claro isso. Que gente, cuidado com compras na internet que prometem perfumes baratíssimos. Um barato pode sair caro. E é melhor, se você tem interesse de ter um perfume bom ou começar a colecionar. Vai com calma. Vai escolhendo com muita calma. Eu sei que esses vídeos de perfumes, às vezes, empolgam ou não. Porque, assim, eu não vejo filme... Filme. Eu não vejo vídeos de perfumes. Eu gosto de experimentar. Eu gosto de sentir na pele. Eu não vou pelo impulso. Eu não vou pela embalagem. A embalagem... Quanto mais extravagante a embalagem, pra mim, o perfume, ele tá faltando alguma coisa. Então, quanto mais simples, mais sutil, pra mim, o perfume, ele tem o pra quê, né? Se o perfume é todo cheio, pra quê isso? Quando você vai experimentar, às vezes, é um perfume tão simplório e você experimenta e a maravilha você gosta. Então, é muito pessoal. Mas, assim, é bom fazer esses vídeos pra quem gosta de... 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 De perfume de outro que quer saber mesmo. Porque vai pegando as ideias de... De umas pessoas e de outras que colecionam perfumes. Mas, é... Uma coisa é certíssima, gente. Gosto. Não se discute, tá bom? Eu adoro Chanel. Eu adoro a Duticabana. Eu adoro o Givenchy. Adorei o Prada. E... Gosto do J'adore. Há séculos. Séculos. Também... Tô muito velha. Há quase uma década e meia que eu gosto do J'adore. Então... O importante é usar, gostar e ser feliz. Então, esses são os três vídeos de janeiro. No final do mês, eu espero fazer outra com sabonetes, tá? Tô aí com os sabonetes bem legais. E outros que tá chegando de fora. E... Pra quem gosta da coleção de sabonetes, aguarde outro vídeo. Quem gosta de perfumes, eu acho que só o mês que vem agora. Um beijo. Obrigadíssima por assistir o meu vídeo. Dá aquele joia azul da Roberta. Que... Eu prometo que não vou decepcionar tanto, tá bom? Um beijo. Tchau. Tchau.